Fala minha gente, tô aqui de volta, Raquel Educação Canina, tô aqui de volta pra gente fazer mais um episódio de Pergunta do Dia e hoje eu vou responder mais uma pergunta que vocês me mandaram por aqui, dessa vez uma pergunta que veio pelo Instagram e eu vou tocar no assunto de controle de impulso no sentido que engloba bem mais coisas, né? Pra vocês entenderem de verdade como que um comportamento social é mais um efeito de hábitos diários que a gente tem com os cães da gente dentro da própria casa, tá? Eu vou explicar pra vocês um pouco como é que essa situação se desenrola e o que é que precisa ser feito pra isso ser resolvido, tá? Então vamos lá, a primeira parte da pergunta é... Cadê, cadê? Não... É essa aqui... Essa é a primeira parte da pergunta... Não, essa é a segunda parte da pergunta, essa aqui Pergunta é a seguinte, oi Raquel, poderia me ajudar com a dúvida? Meu cachorro fica muito eufórico quando vê outras pessoas ou cachorros Qualquer pessoa, ele vai pra cima, quer lamber, faz festa, rasteja Eu sei que não são todas as pessoas que gostam de cachorro Isso é no passeio e com visita Com outros cachorros ele vai pra cima, não importa o tamanho do cachorro Quer brincar, mas alguns cachorros já avançaram nele E tem o receio dele pegar um trauma O que é que eu posso fazer pra resolver isso? Eu disse que ia fazer um vídeo sobre isso Ela me respondeu, agradeço muito, Raquel Além desse problema da euforia, ele ainda sofre de ansiedade de separação E temos problemas com coprofagia Já tentamos várias coisas, tá cada vez mais difícil resolver, infelizmente Muito obrigada, vou aguardar seu vídeo, caso eu precise gravar Ele é um Yorkshire de 6 meses Então vamos lá Essa é uma pergunta legal pra vocês verem como As coisas se misturam na esfera de comportamento canino E na verdade, você vai juntando Os problemas vão se juntando e eles vão escalando, né? Então aqui você tem um cachorro de 6 meses Um Yorkshire de 6 meses Que é extremamente eufórico quando ele vê pessoas novas Então é o típico comportamento do cachorro Que aprendeu a ver pessoas como evento Provavelmente no início da fase social desse cachorro Você pensou muito na esfera de socialização Você pensou que você queria um cachorro que gostasse de pessoas E você acabou nutrindo essa euforia Essa empolgação, esse impulso de ir pra cima das pessoas Mesmo que seja de uma forma amigável Então hoje com 6 meses, o que é que você tem? Provavelmente é muito difícil pra você caminhar na rua E provavelmente é muito difícil pra você receber visitas Por quê? Porque você tem um cachorro que tá sempre Atravessando o contexto E dizendo, eu quero atenção, mexa comigo agora Eu quero interagir com você, bora, 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 bora Se eu tivesse só esse pedaço da pergunta Eu poderia dizer que existem outras questões dentro de casa Mas você já me adiantou e você já me explicou Que existem outros dois problemas dentro de casa Você tem um cachorro muito ansioso Que é muito apegado a você E é um cachorro que adquiriu o hábito de comer as próprias fezes Que é a coprofagia Então, o que a gente tem nesse quadro? Ele é um cachorro jovem só de 6 meses E eu bato bastante nessa tecla com vocês aqui nos vídeos Falando o quê? Por que é tão importante a gente ensinar um cachorro a caminhar na guia? E por que é tão importante a gente colocar nesse cachorro o conceito De que a atividade de caminhada é entre você e o seu cachorro? Por que é tão importante a gente saber advogar pelo espaço do nosso cachorro? Pra que o cachorro não saia na rua sendo esse problema O Yorkshire é um cachorro pequeno Muitas vezes ele chama atenção E muitos cachorros pequenos são aqueles cachorros Que as pessoas imediatamente querem abaixar Pegar no colo, senta no colo Deixa o cachorro subir em cima da pessoa De novo, quando a gente foca nesse conceito de socialização Ou aceitação Na esfera social humana Ou seja, é muito mais fácil você ser aceito na rua Por uma pessoa estranha ou por uma visita Quando você deixa as pessoas interagirem livremente com o seu cachorro É o politicamente correto Mas isso, a longo prazo, te traz um problema enorme dentro de casa, tá? Então, o que você tem que fazer pra mudar? Primeira coisa a se considerar Que tipo de equipamento você usa pra caminhar com esse Yorkzinho, tá? Eu sei que Yorks são cachorros muito pequenininhos E a maioria das pessoas que andam com Yorkshire Andam com coleira peitoral E eu sou, vocês que acompanham o meu trabalho Vocês sabem por que eu não recomendo esse tipo de equipamento Porque é um equipamento que não te permite comunicação nenhuma com o seu cachorro Você literalmente tá no mudo Quando você tá com a peitoral no cachorro Porque a única coisa que você é É uma coisa presa no final da guia desse cachorro E você não tem nenhuma habilidade de intervir Ou de influenciar o seu cachorro nas decisões que ele toma na guia, tá? O que que eu faria no seu caso? E o Raquel, tá? Eu entraria com a Micro Prone Color Que é a Prone Color que a gente usa Só que menorzinha, 1.7mm, tá? E eu começaria a trabalhar esse cachorro com a ideia de conversa na guia, tá? Isso começa dentro de casa Eu tenho alguns vídeos que mostram isso Se você quiser também acompanha o trabalho do pessoal do Bangalô Tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook Eles postam vários vídeos legais Mostrando a introdução de trabalho na guia com os cachorros É super importante você aprender a conduzir o seu cachorro em esferas sociais Porque vai ser importante você intervir Porque o equipamento de treinamento é importante Você precisa comunicar para o cachorro o que você quer que ele faça na guia Você precisa mover o cachorro na sua direção Você precisa interromper um movimento de impulsividade do cachorro eventualmente E você precisa manter o cachorro num lugar específico Do seu lado, direito, esquerdo, seja qual for, tá? O cachorro precisa aprender que caminhar na guia é uma atividade entre ele e você E pra que essa atividade tenha o efeito real que ela precisa ter Ela tem uma série de micro-regras dentro da caminhada Começa desde a hora que você põe o equipamento no cachorro Começa antes de você sair de casa Começa com a capacidade do cachorro esperar você abrir a porta pra sair Do cachorro seguir você versus arrastar você na rua Do cachorro ver você como uma pessoa relevante Não tem muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sendo relevante com o seu cão Porque é tão importante isso, tá? Seu cachorro é muito jovem Quanto mais cedo ele aprender isso, melhor Vai ser mais fácil pra ele ir lá na frente Agora vamos falar um pouco do seu problema dentro de casa, tá? Muitos dos cachorros que são extremamente impossíveis na rua, na guia Cachorros que tem essa característica de explodir E isso é uma forma de reatividade Mas não da forma negativa que as pessoas imaginam É negativo também Porque o seu cachorro tá sempre invadindo o espaço das pessoas Tá sempre demandando afeto, demandando engajamento E eu sempre falo que o que você vê na rua é um reflexo do que você tem em casa Então em casa você tem o quê? Um cachorro que é extremamente apegado a você Que já está apresentando problemas de ansiedade E um cachorro que está comendo as poucas férias Qual que é o problema da ansiedade e de separação? Principalmente quando a gente tem cães pequenos Muitas pessoas trazem o cachorro pra dentro de casa E estão sempre com ele Então eu tô sempre no quarto com o cachorro Eu tô sempre na sala com o cachorro no meu colo Ou eu tô sempre engajando com o cachorro O cachorro tá sempre perto de mim O cachorro tá sempre me seguindo, tá? O que que falta pra você? Caixa de transporte De novo eu toco nessa tecla porque Eu sempre faço os vídeos e eu sempre comento Como muitas vezes a caixa de transporte salva vidas Quanto mais cedo você inserir essa ferramenta no contexto do cachorro O mais fácil vai ser pro cachorro descansar e relaxar É típico de vários yorks ou cães pequenos Serem cães extremamente alertas Eles estão o tempo inteiro assim Antecipando alguma coisa Esperando alguma coisa Sempre na expectativa de alguma coisa acontecer E por que que isso é comum em cães pequenos? Não tem nada específico das raças É simplesmente específico da forma como a gente lida com esses cachorros pequenos Então quem tem cachorro pequeno muitas vezes não restringe o espaço do cachorro Quem tem cachorro pequeno não quer usar a caixa de transporte Quem tem cachorro pequeno normalmente quer botar o cachorro em cima da cama Ou ficar com o cachorro no colo Ou dar mais espaço pro cachorro Ou estar sempre com o cachorro Ou dar mais liberdade pro cachorro E isso acaba acontecendo Acaba criando justamente o problema que você tem Então aonde que a caixa de transporte entraria pra você? Você tem um cachorro ansioso Você tem um cachorro que precisa aprender a relaxar A caixa de transporte vai ser esse espaço pra esse cachorro Como que eu introduzo a caixa de transporte? Pode colocar a caixa de transporte num ambiente neutro da casa Pode ser um segundo quarto Um ambiente que não tenha tanto trânsito o tempo inteiro Se você tiver isso na sua casa Põe um costonetezinho Deixe a caixa de transporte bem confortável pra ele E comece a alimentar ele só lá dentro Quando eu digo de alimentar ele É a comida dele do dia A alimentação dele do dia Vou dar uma dica pra você Não hesite em fechar a porta da caixa de transporte Muita gente vive essa fase de Ah, eu vou colocar Eu vou tirar a porta E vou desmontar a caixa E vou tirar o teto da caixa Quanto mais tempo você demorar de fechar a caixa de transporte Você só tá atrasando o seu processo Porque em algum momento você vai ter que fechar Então o cachorro tem que ficar acostumado com a ideia da caixa O grande problema pra muitos cachorros é justamente a ideia da restrição da porta A maioria dos cachorros adora toca E se o seu cachorro tiver que reclamar ou tiver que protestar Ele vai protestar quando essa porta fechar Hoje ou daqui a uma semana Então que seja hoje Aprenda a usar o bunker Pra corrigir esse cachorro na caixa de transporte O bunker nada mais é do que uma toalha enrolada Com borrachinhas do lado Que você pode usar pra jogar na direção da caixa Quando o cachorro começar a latir A caixa de transporte vai ser determinante Pra sua questão da coprofagia Do cachorro que come fezes Quantas pessoas mandam mensagens E reclamam desse mesmo problema E compram milhões de produtos E dão coisas diferentes pro cachorro comer E coloca spray de pimenta aqui e ali Mas o fato é o seguinte O seu cachorro só vai comer as fezes Se ele tiver acesso às fezes Se você puder supervisionar Se você tiver como supervisionar O tempo que esse cachorro vai pro tapete higiênico Fazer esticocô e volta Isso nunca vai acontecer Tá? Então a caixa de transporte vai servir Se o seu cachorro já tem 6 meses Ele já pode dormir a noite inteira na caixa de transporte Se você tiver um pouco mais de dificuldade nessa fase Você pode acordar uma vez no meio da noite Tirar ele, levar no tapete higiênico Ver se ele quer fazer esticí Ver se ele quer fazer cocô Traz de volta pra caixa de transporte Usar a caixa de transporte durante o dia Faz toda a diferença Pro cachorro como o seu, tá? Além da caixa de transporte O que você tem que fazer Quando esse cachorro estiver fora da caixa de transporte? Compre uma guia unificada Pra te ajudar dentro de casa Eu falo isso pra muitos de meus clientes Porque é tão importante a gente Restringir a possibilidade de erro do cachorro Usando a guia dentro de casa É quando você vai trazer o seu cachorro Pro ambiente onde você tá E você vai trabalhar a própria condução da guia Se você quiser trabalhar isso com a guia unificada dentro de casa também dá E trabalhar o exercício do place É o seu cachorro saber deitar e relaxar Num ambiente onde você está Sem estar em cima de você Ou seja, eu tô sentada na sala Tô assistindo um filme Eu quero que o meu cachorro fique comigo Nesse ambiente ele vai deitar e relaxar no place Enquanto ele está deitado e relaxado no place Com a guia Nessa primeira fase, tá? Ele não tem chance de ir no tapete gênico Fazer cocô e comer o cocô Ele não tem chance de escolher o que ele vai fazer Ele não tem chance de subir em cima de você Ele não tem chance de ficar zanzando pela casa Que nem um maluco E assim vai, tá? Então você começa a criar um hábito num cachorro Onde ele está num ambiente e relaxa Por que o place vai ser importante pra você? Você disse que o problema da euforia e da agitação dele Também acontece quando visitas vão na sua casa Então o que é que você vai precisar? Criar um novo protocolo pra receber visitas Então o place a longo prazo Vai ser o espaço onde ele vai ficar Quando as visitas estiverem na sua casa O place vai ser um exercício de inclusão Uma vez que ele masterize A ideia do exercício são três fases determinantes do exercício Que é direção É você entender como esse exercício funciona O cachorro entender a mecânica do exercício Ir pro place Sentar no place Deitar no place Sair do place É ele ficar no place com mais duração Ou seja, vamos falar agora de 15 minutos 20 minutos Uma hora E depois você vai falar de distração Ou seja, quando o seu cachorro está no place Coisas acontecendo ao redor dele Eu tenho vários vídeos sobre isso O pessoal do Bangalô também tem vários vídeos sobre isso Você pode assistir Você pode ver como isso funciona, tá? Então, se você pensar Nessas três coisas simples Que são Uma mudança dentro da sua rotina Que é incluir a caixa de transporte no dia a dia Então ele vai dormir na caixa de transporte Ele vai ficar na caixa de transporte Quando ele não puder ser supervisionado Quando você sair com ele Fora da caixa de transporte O que ele faz? Ele caminha com você E ele faz exercícios dentro da sua casa Eu focaria muito nos exercícios de duração No conceito de existir Que eu falo bastante, tá? E pense em ferramentas diferentes Tem muita gente que acha que a Promcolor É uma ferramenta só pra cachorros grandes Enormes Que isso e aquilo Mas cães pequenininhos Se beneficiam bastante com isso Mas aí você pode procurar a Micro Promcolor Que é 1.7 milímetros Que vai te ajudar bastante pra isso aí, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Pra você dar uma olhada Essa euforia tem que terminar Muito provavelmente você ainda não aprendeu A corrigir o seu cachorro Então, às vezes a gente não acha Que essas coisas são bonitinhas E que elas não merecem correção E muitas vezes O cachorro faz isso E a gente acaba só pegando o cachorro no colo Ou então com as outras pessoas cedem Acabam nutrindo exatamente o que você não quer A parte mais importante dessa resposta É agora pra você Como que você se sente em relação ao seu cachorro? Você se sente pronta Pra corrigir o seu cachorro? Você se sente pronta Pra implementar essas mudanças? Você se sente pronta Pra conduzir essa relação de uma maneira diferente Por que eu tô perguntando isso? Porque sem você Nada disso vai acontecer Se você ver a caixa de transporte Como uma coisa ruim Não vai dar certo Se você ver a possibilidade De usar a micro-proncola Com o seu cachorro Como uma coisa ruim Também não vai dar certo Se você achar ruim Toda vez que o seu cachorro protestar Ou chorar Ou latir Também não vai dar certo Eu acho que pra muitas pessoas A mudança Não está na informação entregue Do que você tem que fazer Mas na sua vontade de executar A sua habilidade de executar O quanto você realmente quer Que essa relação dê certo Tá? Pra todos vocês Que tem filhotes Ou que tem cães menores Ou seja o cachorro Que você tiver Que tem aí E que vocês Compra essa coleira peitoral Pra usar com o cachorro Cara, desistam dessa ideia Esses equipamentos As pessoas vendem Esses equipamentos Com vários frufos Coisas bonitinhas Coloridinhas São super caras E não tem efeito nenhum Eles não são equipamentos De treinamento Eles nunca vão facilitar A sua comunicação Com o seu cachorro O que eu vejo Todos os dias São cachorros Andando em colura peitoral Arrastando as pessoas pela rua E as pessoas não tem A menor relevância No meio da caminhada Do cachorro Então o cachorro faz Basicamente o que ele quer E ele simplesmente Tá carregando você atrás Tá? Então Pense no equipamento De treinamento Que vai te permitir Se comunicar com o seu cachorro Algum equipamento De treinamento Que permite isso É o que te permite Intervir Conduzir o cachorro A guia e coleira Servem para guiar o cachorro Não pra você Ser arrastado por ele Tá? Então o seu problema Ele não é tão complexo Ele é um problema estrutural É simplesmente um problema É uma questão Que você pode ajustar Com muita facilidade Se você fizer Algumas pequenas mudanças Dentro do seu contexto Do dia a dia Mas isso requer Que você No lado emocional Esteja pronta Pra lidar com essa mudança Com essa diferença De relacionamento Que você está Que você precisa ter Com esse cachorro agora Uma mensagem Pra todos vocês Quando vocês pegam Um cachorro A primeira coisa Que vocês tem que estabelecer Com o cachorro Não é uma relação De amizade Mas é uma relação De respeito Amizade A parceria Entre você e o animal Vem quando o animal Entende que você É uma pessoa forte o suficiente Que pode advogar por ele E que você é forte o suficiente Não só pra recompensar ele Quando ele faz coisas certas Mas pra corrigir Quando ele faz errado Esse balanço Entre recompensa e correção É o que faz Com que a vida Fique mais clara É mais transparente Pro cachorro A vida humana Fique assim O seu cachorro Nunca vai entender O que ele pode E o que ele não pode fazer Se você não deixar isso claro Então se essa referência Não vem de você Provavelmente você vai Ter outros problemas Com o seu cachorro Tá Você tem uma vantagem enorme Que você tem um York É um cachorro muito pequeno Então tudo pra você Mas vai ser mais barato A caixa de transporte Vai ser mais barato A micro Prone Color Na verdade Essa é uma exceção Porque ela é mais cara Do que a Prone Color original Porque Ela é menorzinha Mas feitinha De uma forma diferente Mas de forma geral Você vai gastar menos Com esse cachorro Então É só uma questão De você Por tudo isso Na prática Eu não sei Qual é o contexto Do seu dia a dia Se você trabalha Fora o dia inteiro Se você tem mais tempo livre Se você for uma dessas pessoas Que fica fora o dia inteiro Você vai ter que considerar Ter ajuda Tá Por quê? Porque você não vai poder Deixar o seu filhote Seis meses Dentro da caixa de transporte Das oito da manhã Até sete da noite Tá Você vai ter que ter Alguém que venha Na sua casa Que venha alimentar esse cachorro Que venha caminhar com ele Que venha treinar com ele E assim vai Ou você pode optar Por uma escola pra cães Se você estiver aqui em São Paulo Tem Você pode vir com o pessoal Do Bangalô E outras opções Que você quiser Ou um passeador Ou alguém que possa ir Na sua casa trabalhar com o seu cachorro Tá Mas Não deixe o quadro escalar Tá muito cedo Pra você ter um cachorro Com tantos problemas Tá A caixa de transporte Vai eliminar dois problemas graves Que você tem Que é a ansiedade De separação E copropagia É só você saber usar Do jeito certo Planeja o dia desse cachorro Tá Ele é novo Então ele vai precisar Descansar Fazer treinos Treinos diários Caminhada E Trabalho de Controle de impulso É só isso Tá Então seu rodízio Não vai ser Não vai ser tão complexo Você vai fazer Acordou Tirou da caixa de transporte Leva no tapete higiênico Com a guia Você acostuma a usar a guia Com o cachorro dentro de casa Tá Voltou Fez chicocô Espera Vai pro place Relaxa Sai Caminha Do jeito certo Volta Relaxa Descansa Come E assim vai Tá É tempo É tempo e dedicação da sua parte Tá É isso que você precisa fazer Veja os vídeos que eu tenho No meu playlist De De treino de obediência Eu tenho vários vídeos Mostrando Trabalho de guia Veja no canal do Bangalô Dog Hostel Também Tem vários vídeos sobre introdução de guia Eu tenho vídeo sobre caixa de transporte O pessoal do Bangalô tem vários vídeos sobre caixa de transporte Também Tá Veja como fazer essa introdução Lembre que o seu cachorro é jovem O elemento determinante aqui nessa equação é você Se você estiver disposto a mudar Se vira esse jogo em uma semana Tá É só uma questão de você saber o que fazer Do jeito certo Eu vou deixar os links aqui da Prank Color Do Bunker Na descrição desse vídeo Dê uma olhadinha Se você tiver dúvida Eu fico aqui à disposição Tá bom pessoal Beijo enorme A gente se vê em breve No próximo vídeo A gente se vê em breve